do céu e que não vai deixar os inimigos te possuir e também não condenar que Deus vai livrar de todos os maus e até das doenças ele leu esse trechinho desse salmo né que é pra gente estar lembrando mais uma vez que quando nós ajudamos ao mais necessitado, quando nós damos as nossas mãos pra um amigo que está precisando, quando a gente ajuda o menos favorecido Deus retribui pra gente, isso é certeza e está na Bíblia né quando a gente conforta o coração de um amigo quando a gente busca sabedoria em Deus para ajudar um amigo porque tem muita gente que ao invés de ajudar uma pessoa fica criticando aquele vagabundo, aquele isso, então a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, a recompensa vem do céu, a recompensa vem de Deus e o fato de sermos um mais necessitado que o outro já é pra gente mostrar a nossa parte boa porque eu falo pra vocês, melhor é dar do que ter que receber melhor é a gente ter pra dar pro irmão do que a gente ser aquele irmão que necessita se bem que a gente tem que amparar aquele irmão que necessita também né, não é verdade? e eu continuo falando, vou falar da depressão mais uma vez que eu sei que tem gente que deve nesse momento estar trancado estar sozinho, se isolado a depressão gente é uma doença cruel quando vocês veem que as pessoas se isolam, preferem ficar sozinhas não quer conversar procura adentrar na vida dela procura ajuda pra essa pessoa porque essa doença ela é, pra muitas pessoas ela é fatal é uma doença cruel então eu falo, vocês que tem um parente que está com depressão que iniciou uma depressão vamos orar por eles hoje vamos pedir pra Deus tirá-lo desse solidão desse mundo escuro aonde ele entrou desse mundo triste aonde a tristeza no momento é sua melhor companheira vamos tirar, vamos trazer Cristo pra nossa vida porque em Jesus a gente encontra sabedoria e força para passar por tudo isso a gente encontra força para dar a mão pra um irmão necessitado vamos buscar em Cristo Jesus sabedoria para passarmos por esse momento porque quando a gente está com uma dor na perna, no braço, na cabeça a gente grita que a gente quer analgésico quando a gente está com uma inflamação, uma infecção quando a gente está com náusea, com tontura o corpo da gente pede por socorro e a depressão, quando a gente está deprimido ela vai sugando a nossa alma vai sugando, vai sugando e a gente não consegue pedir ajuda muito pelo contrário a gente quer ficar sozinho a gente se enfia no vale da escuridão então vamos pedir a Deus hoje por todos esses enfermos que se encontram hoje com depressão que o Senhor Deus o liberta dessa depressão que traz de volta pra vida porque a pessoa que está depressiva ela está morta, viva no seu canto ela não quer viver vamos trazê-lo de volta pra vida, Pai vamos mostrar pra ele os encantos da vida que é a luz do dia a luz das estrelas vamos trazer ele de volta pra vida devagarinho nós vamos ter que ir adentrando na vida dele as coisas que ele gosta um álbum de fotografia uma música vamos ter que trazer ele pra vida novamente porque ele vai se isolando se isolando se isolando até enfim ele resolver que não quer mais viver então nós temos que trazê-lo pra vida novamente não é? eu vou chamar a Hilary hoje que vai fazer uma leitura também que ela vai fazer uma leitura bem importante e ela vai explicar pra nós quer ver esse cantinho, Hilary? fala boa noite meu nome boa noite meu nome é Hilary e primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade para estar explicando uma palavra que Deus tenha a alma dela e das filhas que conforte o coração delas porque perdeu a mãe eu não perdi minha mãe mas deve ser realmente muito triste vamos abrir as nossas bíblias no provérbio 3 filho meu não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço escreva-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento